A seleção para vagas nas instituições federais de ensino superior terá uma novidade a partir do segundo semestre. Foram incluídas pessoas com deficiência na lista de estudantes que têm direito à reserva de vagas. Todas as informações serão divulgadas através da página da universidade, www.fpi.br. O candidato que desejasse habilitar uma dessas vagas de pessoa com deficiência deverá se inscrever no link que nós disponibilizaremos através do edital, enviando a documentação exigida para ser avaliada por uma comissão própria do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Piauí. A lei de cotas estabelece a reserva de vagas em cursos de graduação para estudantes que cursaram ensino médio em escolas públicas. Dentro desse critério, a subcota para pessoas de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Com a nova lei, o estudante com deficiência entra na divisão das vagas de subcota. Primeiramente, terá um campo, o link www.of.br.nau.sisu, que lá nesse link que estará disponível no edital, ele vai preencher, enviar tanto um questionário que estará disponível para preenchimento, que nesse questionário ele vai elencar o tipo de deficiência que ele se inclui, assim como terá um campo para preenchimento próprio do candidato, ele colocando um pouco da história de vida, um pouco da história da sua deficiência, para a equipe multiprofissional entender um pouco melhor. Além disso, ele vai enviar digitalizado documentos comprovatórios, no caso, o laudo recente, de um ano, com carimbo tudo organizado da equipe médica, que avaliou, e enviará tanto o laudo como outros documentos que se acharem necessários, ou outros exames, ou o que o candidato tiver. Após esse envio, a equipe multiprofissional será designada pelo Núcleo de Acessibilidade da UFP para essa análise e nos prazos que estarão disponíveis no edital, será divulgado, no caso, o deferimento desse tipo de deficiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho